Cadê ele? Cadê o meu pai? Hein? Opa! Cadê o pai que vai ter orgulho do filho? Vai até colocar uma foto nossa abraçada nesse teu porta-retrato aí, ó. Tá até hoje com a pôr de uma família que veio da loja que não sabe nem quem é. Mas eu vou ter orgulho por quê? Ué, olha aí, decidi qual é a faculdade que eu vou prestar. Engenharia. Ah, moleque, meu futuro garantido, meu pai. Meu futuro também tá garantido. Tá garantido que eu vou ter que continuar pagando suas contas por 20 anos. Você também não pensou em vender enciclopédia de porta em porta? Caramba, tá vendo como é que o senhor é? Chega que se eu fosse o Gustavo e tudo feliz, caramba. Tem emprego. Emprego? Mano, vai na janela e olha se essa cidade tá precisando de algum prédio mais. Se ainda fosse engenharia da computação, mas engenheiro civil, você acha que tem mercado pra ficar dando alvará de reforma de BD? Pô, pelo amor de Deus, Marco, tem mais engenheiro nesse país do que pombo. Ok, tudo bem. Tudo bem, não precisa reclamar. Minha segunda opção é direito. Ok, eu faço direito. Claro, direito. Tá bom. Retirei. Marcos, ninguém processa mais ninguém. O cara vai no Instagram e faz um desabafo. É mais rápido do que juizado de pequenas causas. Advogado tal bisoleta. Advogado é o novo DJ que já foi o novo datilógrafo. Também é difícil eu te agradar, pai. O senhor falou mesmo uma coisa pra mim quando eu decidi que queria fazer jornalismo. Tá entendendo? E eu não tava com a razão? Por que você acha que o Superman e o Homem-Aranha se disfarçam de jornalistas? Por quê, pai? É pros vilões terem pena deles. Ih, gente, nada a ver. Caramba, são profissões tradicionais, caramba. O sonho da Valludes, por exemplo, falecer da Valludes, era ter um neto advogado. Será que eu posso proporcionar isso, pelo amor de Deus? Peraí, na época da sua avó só tinha três profissões, advogado, engenheiro e ladrão de cavalo. Arruma alguma coisa do seu tempo. Não, mas você tá bom, escolhe então o que eu faço. Quer o que? Eu faço o quê? Medicina, turismo, relações internacionais? Meu Deus do céu, será que eu criei um filho ou um documentário sobre os anos 90? Por que você não presta, por exemplo, sei lá, Designing Games? Puta merda. A sua prima Jéssica fez e já tá ganhando muito dinheiro com essas moedinhas de Candy Crush. Por que você não criar a Jéssica? Ficar jogando a Jéssica na minha cara o tempo inteiro, cria a Jéssica, caramba. Se eu pudesse, eu criava mesmo, porque quando eu vou no quarto dela, a fumaça que tem lá é porque ela tá no computador, nas nuvens. Não é por causa desse cigarrinho de artista que você fuma escondido. Ô, pai, saiba de uma coisa e vou fazer o que eu tô sentindo no meu coração, entendeu? Igual meu amigo Roberto fez. Engenharia civil e agora tá brilhando. Eu vou fazer o mesmo. Então, faz o seguinte. Toma conta da sua vida que eu vou tomar conta da minha. Obrigado. Vou pedir o carro porque a sua mãe tá me esperando. Tá bom, ok. E você é muito teimoso, sabe? Não sou teimoso, não. Tava conversando. Ei, como é que é o nome do seu amigo que tá brilhando? É Roberto. Roberto? Uhum. Será esse aqui? É. Isso aí mesmo, aí. 4.7. Tá brilhando. Deiro honesto, pai. Ô, gostei? Gostei mesmo, sabia? Ó, análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, computação em nuvem... Ih, quanta coisa boa tem nessa faculdade de Descomplica que sua prima Jéssica fez. Ih, caraca. O melhor é que é tudo online. A gente que mora aqui em Curicica não precisa eu estar te levando e trazendo toda hora. Aliás, não pode dirigir porque perdeu a carteira fazendo cavalo de pau no estacionamento. Tá bom, pajete. Pedi desculpa sobre isso já. Deixa eu ver se tem aqui oceanografia, aquela faculdade que eu tô... Peraí, peraí. Aí você me foca. Oceanografia, o que tem? Cara, tem cinco oceanos na terra. Olha que mercado de trabalho restrito. Caramba. Sabe há quanto tempo não se abre uma vaga no Beto Carreiro hoje? Mas eu quero fazer. Eu quero fazer no Beto Carreiro. Não tem vaga no Beto Carreiro. Eu duvido que não tem. Não quero.